O Pico está rodando de novo. Se ele acertar na tabela, quase valeu um ponto. Se ele acertar no mar, dois, se ele acertar na sexta, três dias. Se ele acertar na tabela, desculpa a torcida. Se ele acertar na tabela, desculpa a torcida. Se ele acertar na tabela, desculpa a torcida.